Portanto, o ser excluído na brincadeira ou ser cancelado nas redes sociais, a verdade é que a rejeição é temida desde sempre pelo ser humano. Mas recentemente, é muito curioso, um estudo comprovou que a área do cérebro ativada nestes casos é mesmo da área da dor física. Mas nós vamos deixar isso, responder a essa questão e sobretudo explicar melhor como é que isso funciona com a doutora Tatiana Barros, que já está connosco via online e ela, melhor do que ninguém, vai dizer-nos se de facto há aí uma ligação entre a dor da rejeição e a dor física no que toca ao nosso cérebro. Bem-vinda, doutora Tatiana, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Obrigada, Luísa, bom dia. Eu estou um pouquinho louca, espero que vocês estejam me ouvindo bem. Ouvimos na perfeição, doutora. Esse é um assunto muito importante, porque muitas vezes nós não levamos em consideração a dor emocional. Então, só que, para o nosso cérebro, a dor emocional, a área ativada no nosso cérebro é a mesma quando a gente tem uma dor física ou quando a gente tem uma dor emocional. E vamos imaginar, por exemplo, uma criança que ela está chorando por alguma situação, que ela está triste por alguma questão. O que a gente fala? Para de bobagem, isso não é nada, não liga para isso. Mas, na verdade, se a gente fizesse um exame do cérebro naquele momento, a gente poderia observar que aquilo que a criança sente é o equivalente a uma dor física. Então, é muito importante nós levarmos isso em consideração. Porque, se a gente, jamais uma criança der uma martelada no dedo, a gente fala, ah, não chore, isso não foi nada, né? A gente vai acolher, a gente vai tratar. E a mesma coisa acontece com a dor emocional. Muito bem, doutora. Isso também, a gente tem que levar em consideração. Então, com relação ao desprezo que vocês estavam falando, porque uma pessoa que é desprezada, que sofre, o cérebro dela se conecta com aquilo. Muitas vezes, há um estudo também nos Estados Unidos que mostrou que, às vezes, quando a gente, por exemplo, o término de um relacionamento, ele leva a uma dor tão profunda que, muitas vezes, que pode acontecer até seis meses depois, O simples fato da pessoa lembrar daquela situação, ou ver uma foto da pessoa, pode desencadear uma série de mecanismos no corpo da pessoa relacionados com aquela situação. Então, de fato, a dor emocional não pode ser deixada para lá. A gente tem mesmo que levar em consideração e tratar com cuidado e com atenção. E como é que nós podemos reverter isso, doutora? É possível, há alguns mecanismos, algumas ferramentas que nós possamos usar de maneira a evitar, não é, que isso danifique a nossa mente, o nosso cérebro? A primeira coisa é entender isso. Então, como vocês mostraram agora no filme, um pai, uma mãe, uma pessoa que foi, muitas vezes, maltratada, que não recebeu amor, que teve essa dificuldade, o mais provável é que ela perpetue esse comportamento, porque o cérebro dela não aprendeu outra forma de agir. Então, o mais importante é a gente ter consciência disso e, de fato, buscar ajuda, porque isso pode se refletir em uma série de outras condições. A pessoa pode desenvolver depressão, pode desenvolver ansiedade. Às vezes, ela até sabe que aquele comportamento não foi bom, mas ela não sabe agir de outra forma. Então, é muito importante buscar ajuda até para ter esse equilíbrio, porque às vezes ela fala aquilo que vocês mostraram. Ela não quer fazer isso, então ela compensa de outras formas, mas que também não vai funcionar. Então, é muito importante buscar ajuda, buscar uma ajuda psicológica, uma ajuda médica, entender essa situação, porque sozinho é muito difícil a gente fazer qualquer coisa, mas com ajuda, com responsabilidade, com terapia, a gente consegue reverter essa situação e parar por aí. Às vezes, eu falo que ninguém dá aquilo que não tem. Então, muitas vezes, o pai bate porque foi assim que ele aprendeu, mas em algum dado momento a gente precisa ter consciência disso e parar esse ciclo de rejeição, de desprezo e de dor. Exatamente. E quando, sobretudo, doutora Tatiana, quando a pessoa passa a valorizar-se, digamos assim, quando ela passa a olhar para o seu estado, não é? E faz determinadas questões, tais como, será que vale a pena estar a sentir isto, não é? Esta dor, não é? O outro desprezou-me. Mas vou-me aqui valorizar, é importante valorizar-me, é importante ver que é assim, aquela pessoa desprezou-me, mas há tantas outras que, não é? Porquê que nós temos essa tendência de ficarmos só apegadas àquilo que nos fizeram de mal e não, não é? Ativarmos a importância de que há outras pessoas que também nos amam, que também nos valorizam, não é, doutora? Isso é muito importante porque existe uma área do cérebro, porque assim, a gente vê muitas coisas ao mesmo tempo, tem sempre muitas coisas acontecendo. E o nosso cérebro, ele foca naquilo que ele acha que é mais importante. Então a Bíblia fala, cuidado com o que você pensa, porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então, é a mesma coisa quando, muitas vezes, a mulher está grávida, parece que ela anda na rua, ela só vê gente grávida pela frente. Se você quer comprar um carro, parece que você só vê esse carro daquela marca pela frente. Mas isso acontece porque o teu cérebro filtra essa informação e começa só a enxergar essa informação pela frente. Então é muito importante aquilo que a gente coloca no nosso filtro. Porque se nós colocarmos o nosso filtro que nós fomos desprezados, que nós não valemos nada, o nosso cérebro vai começar a enxergar só as situações em que isso acontece. Então é muito importante, eu sei que é difícil, mas a gente tentar ter clareza dessa situação e colocar para o nosso cérebro as coisas importantes, as coisas que a gente valoriza. Porque se a gente colocar, de fato, que eu não valho nada, isso é ruim, todo mundo me despreza, é como se o teu cérebro começasse a procurar essas informações para, de fato, validar aquilo que você sente. Então, o mais importante é a gente buscar, então, o amor, a gratidão, as coisas boas e colocar isso no nosso filtro, porque é isso que o cérebro vai procurar por aí. Exatamente. Doutora Tatiana, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. O seu contributo é sempre uma mais-valia. Um grande e forte abraço e esperamos tê-la aqui no nosso sofá, muito em breve, para termos boas conversas. Está bom? Muito obrigada. Está ótimo, Luísa. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer participar. Muito bem. Assim ficamos com o cheque.